Com mais de 84, agora 85% das urnas apuradas, conseguimos declarar então que Sérgio Massa, por Unidos pela Pátria, vence o primeiro turno com 36% dos votos e Javier Milley, que era o favorito da disputa, fica em segundo lugar com 30% dos votos, então teremos segundo turno nas eleições para a presidência da Argentina com o ministro da Economia, candidato do governo, Sérgio Massa, em primeiro lugar, com 36% dos votos e Javier Milley com 30% dos votos. Patrícia Buric, que tinha alguma esperança de chegar ao segundo turno, não conseguiu, teve um desempenho pior do que teve nas primárias, com pouco menos de 24% dos votos. O que a gente está assistindo aqui atrás, eu estou agora no comício, na campanha de Sérgio Massa, são os apoiadores de Sérgio Massa que se unem agora para comemorar esse resultado. Não era um cenário provável nos últimos dias, Sérgio Massa foi crescendo ao longo das últimas semanas e conseguiu então confirmar um favoritismo com 36% dos votos, deixando Javier Milley em segundo lugar com 30% dos votos. Numa primeira análise, cientistas políticos vêm dizendo que para seguir à frente nas eleições, Sérgio Massa vai ter que se distanciar de Cristina Kirchner, atual vice-presidente, e de Alberto Fernandes, presidente atual. Cristina Kirchner, que é a representante do kirchnerismo, para fazer coalizões mais ao centro e mostrar aos eleitores argentinos que Javier Milley representa um perigo maior para o país. Então está aí, Sérgio Massa vence o primeiro turno das eleições com mais de 36% dos votos. Daqui a pouquinho vai chegar aqui ao cúpto e falar com os seus apoiadores. E nós seguimos aqui com a cobertura completa das eleições na Argentina, de Buenos Aires, Thaís Herédia para a CNN Brasil. E aí E aí E aí